Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e hoje nós vamos falar sobre os santos e a mediunidade. Olha só, um tema muito importante, muito interessante, até então pouco explorado, pouco feito aqui nesse ambiente do Instagram e a pessoa que vai falar com a gente sobre isso é o Anderson Rolim. Ele tem muita experiência, nesse assunto. Boa noite Valesca, boa noite Bethânia, aprendiz espiritista, palestra Davi entrou, grande Davi, meu amigo. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos só esperando o Anderson entrar para a gente começar efetivamente a nossa live. E é um tema assim que eu acho muito interessante, eu poucas vezes eu ouvi alguém se referir, já vi palestrante se referir sobre isso, mas nunca vi assim, dessa maneira. Opa, ele já está na área, já vou botar ele aqui para conversar. Assim, as boas-vindas ao Anderson Rolim aqui nesse ambiente no canal Somos Espiritismo. Muito obrigado, o Locutor Espírita entrou, o Locutor Espírita entrou. Depois é que fui entender porque que é Locutor Espírita, né? Veio uma live daí para vocês verem o voo azerão que esse rapaz tem. É só esperar o Anderson aceitar, que aí a gente entra. Oi, Sereste, Serestipatos. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela presença. Estamos só aguardando o Anderson entrar, ele já está aqui e ele vai discorrer para nós sobre esse tema. Estamos só aguardando o Anderson para a gente efetivamente começar a nossa live. O Santos e a Mediunidade, uma live muito interessante. Eu confesso que, assim, modéstia à parte, eu quase não vi ninguém desenvolver um tema como esse. Sei que existem livros e que tratam desse assunto. Mais lives ainda. É, o Anderson não está conseguindo. Opa! Vamos lá. Só esperar o Anderson entrar. Tudo bem, pessoal? Tá. Opa! Estou ouvindo voz. E aí? Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Anderson. Como é que você está? Graças a Deus estou bem. E você? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Você está me ouvindo? Sim. Muito bem também. Estou te ouvindo muito bem. Está tranquilo? Anderson, eu quero te dar boas-vindas aí aqui no canal Somos Espiritismo, para a gente fazer uma live que eu estava dizendo aqui que, até então, eu não vi ninguém desenvolver um tema como esse. Então, tem quase um ineditismo nisso que a gente vai tratar aqui nessa noite. E, como o pessoal está chegando aí, eu gostaria de convidar você e as pessoas que estão aqui conosco para que nós façamos uma prece. Você prefere fazer a prece agora ou no final, Anderson? Prefiro fazer no final. Então, está certo. Você faz a inicial e eu faço a final, está bom? Certinho. Então, eu vou convidar a todos que se sentirem à vontade e, se quiserem, fechar os olhos e respirarmos lenta e profundamente, sentindo que estão saindo as energias deletérias do nosso corpo para fora e que está entrando um ar renovado, um oxigênio bom, um oxigênio puro, abençoado, tomando conta de nossa matéria, do nosso espírito. E, dessa forma, agradecidos somos a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais pela vida e pelas condições de manutenção dessa vida. Muito obrigado por estarmos aqui participando dessa reunião, dessa live. E estejam conosco, irmãos. Hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Anderson, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouco de você, da sua relação com o Espiritismo, assim, pode ser? Pode, tranquilo. Nós começamos no Espiritismo aos sete anos de idade. Vinhamos de uma turbulência familiar muito grande em decorrência da mediunidade que nos acompanhava desde os cinco anos. Então, a última esperança para a minha família foi o Espiritismo. E, graças a Deus, foi a esperança maior que nós tivemos, porque nós passamos por médicos, psicólogos, neurologistas, psiquiatras, as diversas especialidades da medicina e não compreendíamos muito bem o que eram aquelas manifestações, aqueles fenômenos que ocorriam, de modo que batemos em todas as portas. Até que uma das médiuns do Grupo Espírita de Cirineus do Caminho, que morava perto da nossa casa, falou para a minha mãe, olha, por que você não leva ele do Grupo Espírita de Cirineus do Caminho? Se não fizer um bem muito grande, também não vai fazer nenhum mal. Pelo menos faz um atendimento fraterno, nós fazemos uma prece, podemos instituir o culto do Evangelho do Arco, e vamos. Com três meses, aqueles fenômenos, aquelas manifestações estranhas aos nossos olhos, aquelas somatizações, podemos assim dizer, algo espiritual que refletia no corpo físico, cessaram completamente. Aos 14 anos, com o entendimento da mediunidade, já com uma certa bagagem teórica, os fenômenos novamente apareceram, agora, respaldados pelo Grupo, que me davam todo o apoio para o desenvolvimento saudável da mediunidade, para o desenvolvimento equilibrado da instrumentária mediunímica, de modo que iniciamos a nossa atividade mediúnica aos 14 anos, e já estamos com 32 anos, ainda servindo a Jesus, servindo a mediunidade, servindo a caridade. Essa é a minha relação com o Espírito. Interessante, né? Você, então, já tem também uma relação com a mediunidade também, já bateu na tua porta a mediunidade, né? Eu estava dando uma lida sobre esse tema, que definitivamente não é um tema que eu domino, e eu estava vendo assim, que para se tornar santo, essa pessoa, essa entidade, tem que estar já falecida, né? Aí o Vaticano faz toda uma uma investigação de um suposto milagre feito por essa pessoa. Aí, uma vez comprovado esse milagre, antes era três, agora parece que era dois, tal. Aí, sim, atribui o grau lá, né? Que é beato, tal, né? E é um processo muito rigoroso, pelo que eu já vi, não é assim algo que, né? É uma coisa muito criteriosa. Agora, nós temos o Santos e a mediunidade, são coisas que parecem que não se casam, né? Mas a gente vê que a maioria dos casos de pessoas que viraram santos é porque houve fenômeno mediúnico, né? Pelo que a gente percebe, assim, pessoa leiga, como eu, por exemplo, né? Então, diz aí para nós, Anderson, por favor, sobre isso. Certo, olha só. Na verdade, o processo canônico, ele traz realmente diversos filtros racionais, sérios, que vão atestar os milagres colocados nas costas daquele santo ou daquele espírito evoluído, né? E, obviamente, existe uma junta médica, uma junta de físicos ou uma junta de estudiosos com especialidade naquela área para saber se aquele fenômeno foi realmente um fenômeno sui generis, se não tinha nenhuma explicação científica, ambiental ou de efeitos da natureza que explicassem aquele milagre, né? Mas, o que nós entendemos com o Espiritismo, com a terceira revelação, é que muitos desses milagres são explicados à luz do Espiritismo, são explicados pela racionalidade de Kardec que compilou as informações vindas do alto. E nós vamos entender também que estes indivíduos considerados santos, na verdade, são espíritos como nós outros, só que alcançaram um grau de evolução que ainda não foi alcançado por nós. Nós sabemos disso porque eles mesmos vêm nos dar um exemplo por meio da codificação organizada por Kardec. Por exemplo, quantas mensagens nós não temos de Santo Augustino? Ou de cura da Ares? Foram homens, foram almas que foram consideradas santas para a igreja católica, mas que na verdade sofreram as mesmas experiências que nós estamos sofrendo, que passaram pelas mesmas provas e expiações que nós estamos passando e que através dessas experiências dignificantes, moralizantes, conseguiram irradiar a sua luz interior. quando nós estabelecemos a relação de média unidade com esses fenômenos considerados milagres, nós vamos ver através do livro dos médios e através de outras obras adjacentes como o próprio André Luiz e um livro muito interessante de Clóvis Tavares chamado Média Unidade dos Santos que Kardec já explicava de forma detalhada todos esses fenômenos. e todos aqueles que se consagraram à divulgação do Espiritismo também uma hora ou outra como André Luiz e Clóvis Tavares vieram somar as informações de Kardec nos dando maiores detalhes acerca desses fenômenos. Kardec vai nos dizer no livro dos médios que a mediunidade se divide em duas classificações básicas. A primeira delas é a mediunidade de efeitos intelectuais e efeitos intelectivos. Para isso a informação vinda do alto é captada pelo cérebro do médio mas especificamente por uma glândula chamada glândula pineal que possui segundo o doutor Sérgio Felipe biocristalizações que na verdade são transdutores que modificam os sinais espirituais e interpretam esses sinais para o cérebro do médio fazendo com que ele expresse. Essa é a mediunidade de efeitos intelectuais. é por exemplo a psicografia o ato de escrever sobre a influência do espírito a psicofonia o ato de falar sobre a influência do espírito a vidência a audiência a mediunidade de música a pictografia e a mediunidade de pintura são mediunidades de efeitos intelectuais as informações chegam a pineal do médio sofrem conversão através desses cristais de apatita o que a fisiologia vai nos dizer biocristalizações e o médio uma vez interpretados esses sinais o expressa através da fala através da escrita através do testemunho etc e etc a segunda classificação é a mediunidade de efeitos físicos nessa mediunidade os espíritos conseguirão interagir com a matéria e é interessante porque não participa dela em sua totalidade o cérebro do médio mas uma energia que recebe o nome de plasma e que quando é liberada recebe o prefixo ecto formando a palavra ecto plasma em posse desse ectoplasma os espíritos conseguem interagir com a matéria eles conseguem realmente manifestar a sua vontade através dos efeitos físicos e na história dos santos da igreja católica nós vamos observar os dois tipos de mediunidade tanto a de efeitos intelectuais quanto a de efeitos físicos vamos trazer por exemplo a nossa irmã já conhecida no espiritismo Joana D'Arc Joana D'Arc que nasceu em Dom Mepi de La Pochelle e que foi responsável pelo encerramento da guerra de 100 anos ela participou da última etapa da guerra travada entre os franceses e os ingleses mas olha o detalhe ela escutava as informações a serem aplicadas no campo de batalha através de um fenômeno que nós vamos ver em Kardec de audiência mediúnica e aqui eu quero fazer uma divisão que a audiência mediúnica ela possui dois subtipos a audiência interna que é quando o indivíduo escuta dentro da cabeça e a clara e a audiência ele escuta a voz do espírito como se estivesse escutando a voz de um espírito encarnado de um ser encarnado então ele escuta com clareza e a esse fenômeno nós damos o nome de clara e audiência não confundamos a audiência e a clara e a audiência que só o médium consegue perceber no caso a audiência dentro da cabeça e a clara e a audiência a voz externa com aquele fenômeno da pneumatofonia que é um efeito físico onde todos conseguem escutar o som esse é um efeito físico joana dar que era detentora da mediunidade de audiência mediunidade de efeitos intelectuais e quem ela dizia escutar são miguel acanjo que quando nós contextualizamos para a vivência espírita nós percebemos se tratar de um espírito protetor do planeta terra que no intuito de encerrar aquela guerra utiliza a mediunidade de audiência de joana dar para exercer a sua influência benéfica para a humanidade inteira então joana dar que é um exemplo claro de mediunidade de efeitos intelectuais de mediunidade de clara e audiência onde ela conseguia perceber as vozes de todos no capítulo que trata sobre a psicografia meus amigos Kardec vai trazer a psicografia intuitiva a psicografia semi-mecânica e a psicografia mecânica depois desses três tipos de psicografia ele vai trazer a psicografia de pressentimento é é um tipo de mediunidade que nós vamos entender depois tratar-se de pré-cognição pré-monição ou seja o indivíduo ter acesso antes àquilo que vai acontecer posteriormente e ele pode saber disso através de diversos meios como por exemplo ele pode ter acesso aos arquivos da terra aos arquivos futuros como foi o caso de grandes médiuns que preveram o futuro por exemplo aquele que escreveu o Apocalipse é mas também mas também ele pode ter essa pré-ciência ele pode ter essa pré-cognição porque é informado pela espiritualidade de algo que está para acontecer seja através da audiência mediúnica ou seja através da evidência mediúnica e nós vamos encontrar um santo que chama-se São Bento São Bento que nos trouxe até para o nosso uso habitual a medalha de São Bento tem até as músicas a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia a oração de São Bento já foi inclusive musicalizada afasta-te de mim satanás bebe tu mesmo do próprio veneno mas o que as pessoas não sabem é que São Bento ele quando foi ser diretor do mosteiro os amigos com ressentimento com inveja com brigas internas coisa que nós não vemos no espiritismo espiritismo não tem milíndre os espíritas não tem ressentimentos os espíritas não precisam modificar a inveja os espíritas não precisam modificar o orgulho todos nós sabemos que já somos autossuficientes não é mesmo meus amigos claro que não né claro que não só que não encontramos também no mesmo espírito esses comportamentos não é verdade com certeza então os amigos ressentidos com o poder mediúnico de São Bento o que é que fazem vão envenenar a sua bebida e ao tocar no copo ele olha para os colegas ao redor e diz por que fizeram isso comigo e aí atirou a taça no chão ou seja ele fora informado através de sua mediunidade de pressentimento de pré-cognição e até mesmo de uma mediunidade de psicometria o que seria a mediunidade de psicometria sentir a energia através dos objetos que aquele vinho estaria envenenado e isso vai se repetir porque tentaram também envenenar através do pão e quando ele toca no pão a mediunidade de pressentimento que Kardec traz lá no capítulo das psicografias também vem à tona e ele simplesmente faz com que um pássaro alimente-se com o pão e não morra envenenado e se livra do assassinato pela segunda vez outro exemplo de mediunidade de efeitos intelectuais Joana d'Arte São Bento Joana d'Arte a audiência mediúnica São Bento a mediunidade de pressentimento meu amigo está travando está dando para ouvir direitinho sim está muito bom é porque você está dominando de uma certa forma que deixa fluir a coisa está muito bom eu só tem só uma pergunta aí de uma pessoa que ficou lá para frente dizendo assim se esses santos que a gente vê os mais tradicionais eles são santos mesmo ou são apenas uma criação dos teólogos da época que começaram a fantasiar as coisas às vezes perceberam que precisava de um santo aí eu acrescento aqui agora por exemplo São Jorge São Jorge a igreja não reconhece mas é um santo que todo mundo sei lá o Brasil inteiro e muitos países da Europa se apegam então assim tem essa pergunta por enquanto antes de mais nada eu queria agradecer a Bethânia eu queria agradecer a Bethânia que está aqui conosco porque ela fez a ponte entre nós eu agradeço demais ela está ajudando demais o canal e ela está aqui eu sou aprendiz espiritista olha só nós sabemos que existem outras classificações de mediunidade do ponto de vista moral existe a classificação dos médiuns missionários e médiuns tarefeiros médiuns missionários são aqueles que já se modificaram que já passaram pela reforma íntima e médiuns tarefeiros são aqueles que ainda tem alguma coisa a ser modificada alguma coisa a ser transformada certo? Kardec vai nos dizer que muitos médiuns tarefeiros tem uma mediunidade exuberante mas ainda não tem uma moral imbada então muitos desses santos tinham mediunidades extremas mas não tinham uma moral imbada e foram canonizados numa espécie de forçação de barra mais pelas suas atividades mediúnicas do que necessariamente pela sua moral certo? então nem todos os santos são espíritos evoluídos alguns deles foram apenas médiuns que pelos seus fenômenos mediunímicos foram considerados como sobrenaturais supernaturais acima da naturalidade mas que não tinham necessariamente um engajamento moral nas suas relações com as pessoas houve muitos casos em que houve uma forçação de barra para certas canonizações que do ponto de vista moral não eram justificadas vamos agora dar exemplo de mediunidade de efeito físico nesse santo da igreja católica e aqui eu vou trazer o caso de Santo Antônio de Pádua o português Santo Antônio de Pádua houve dois fenômenos de efeitos físicos absurdos que chegam a deixar as pessoas boquiabertas mas que Kardec explicou na sua obra Livro dos Médiuns vocês já perceberam que a imagem de Santo Antônio de Pádua é ele com a criança que as pessoas consideram sendo o menino Jesus a imagem de Santo Antônio é ele segurando uma criança que as pessoas consideram como sendo o menino Jesus pois é os biógrafos de Santo Antônio de Pádua disseram que muitos amigos ao entrarem na cela desse santo ou seja na cela na célula no local onde ele dormia via uma criança materializada com ele e uma das coisas que é natural a mediunidade de efeito físico é que não só o médium percebe ele doa a energia que é o ectoplasma e todos independente do nível de mediunidade conseguem perceber o fenômeno ele tinha mediunidade mas os amigos que não tinham viam a criança materializada ou seja Santo Antônio de Pádua era um exímio médio de efeito físico do alto plasma para que ocorressem as materializações e o outro fenômeno Kardec vai nos dizer e explicar em detalhes que é o fenômeno da bicorporiedade esse fenômeno nós vamos ver com um espírita brasileiro chamado de Eulíperes Barçandu tinha também essa mediunidade dando aula aos seus alunos foi fazer um parto de uma mulher a uma certa distância como se explica Santo Antônio de Pádua estava em repouso na zona rural o pai dele foi acusado e ele saiu do campo se materializou em outra cidade para defender o pai ou seja ele estava em dois locais diferentes mas não é assim o corpo dele se dividiu não o corpo dele estava em transe mediúnico o espírito se desdobrou saiu do corpo se expandiu e se materializou no outro local Santo Antônio de Pádua médio de efeitos físicos conseguia materializar espíritos como no Brasil nós temos Peixotinho que foi um médio de efeito físico do movimento espírita brasileiro e tinha um fenômeno da bicorporeidade que era o fato dos dois locais diferentes a semelhança do nosso amigo querido espírita Euríperes Barçandu que tinha também essa capacidade nós vamos ver outros santos que tinham também esse plasma para a materialização de espíritos e a materialização de substâncias por exemplo Santa Teresinha de Lisier que era conhecida pelo perfume por isso que é a Santa das Rosas Santa das Rosas Santa Teresinha de Lisier doava vectoplasma para materializar odores mediunidade odorífera que era uma mediunidade também do nosso santo espírita Francisco Cândido Xavier quem chegava próximo de Chico Xavier sentia o perfume das flores Santa Teresinha doava o plasma e o perfume das flores eram plasmados nós temos o caso de Santo Antão que era um cristão primeiro era um cristão que ainda vivia nas cavernas fugindo dos ataques do Império Romano etc nós não vamos entrar nesse detalhe desse mérito não é o tema da nossa live mas Santo Antônio Santo Antão Antão ele doava plasma de uma maneira que os espíritos conseguiam agredi-lo claro que a igreja católica vai dizer que Santo Antão foi agredido por Satanás e até aquela história é que ele estava lutando com o demônio espírito para nós demônio para eles e Jesus estava do lado e ele diz Jesus por que você não me socorreu e aí Jesus disse Antão porque eu queria ver você lutar na verdade Antão estava lutando com o que? com o espírito materializado ele doou plasma o espírito se materializou e o atribuco outro santo da igreja católica que inclusive é o santo dos párocos ou seja é o padroeiro dos párocos de todos os padres foi Urandares Urandares também brigava com espíritos materializados porque era doador dessa energia chamada ectoplasma então nós vamos ter aí Santo Antônio de Pádua Urandares Santo Antão como médios de efeitos físicos Santa Teresia de Lisier outra médio de efeitos agora eu queria trazer a explicação tem mais alguma pergunta que você queira fazer para eu passar para aprofundar o nosso tema um pouco a Betânia ela fez uma pergunta deixa eu esperar aqui a pergunta aqui da Betânia Anderson os estigmas são sinais de mediunidade e a Emanuel vou falar nos estigmas daqui a pouco certo e a Emanuel ela está lembrando aqui do espírito irmã Sheila que antes de se manifestar ela deixava um odor de rosas no ambiente mas aí você estava falando da Santa quando ela estava encarnada assim como Chico Xavier também que eram mediunidades que eram compatíveis foi só uma lembrança que ela deu e a participação dela a gente está registrando é importante a participação dela e eu quero dizer que daqui a pouco vamos falar nos estigmas eu vou aprofundar os estigmas mas é interessante porque irmã Sheila ela conseguia se materializar o perfume da rosa porque Chico Xavier do alva plasma e porque Peixotinho do alva plasma inclusive nós temos história de Peixotinho fazendo coisa errada e Sheila materializado tirando o corpo da rosa de Peixotinho porque nós sabemos que ela se manifestava por meio de Chico Xavier mas primeiro ela se apresentou a um grande médium de efeitos físicos que foi Peixotinho um médium que conseguia desenvolver praticamente todos os tipos de mediunidade e efeitos físicos conhecíveis certo? ela se manifesta através de Peixotinho depois através da mediunidade de Francisco Cândido e Xavier realizando até uma pura espiritual num cisto na corda vocal de Vivaldo Franco materializada com plasma de Chico Xavier mas vamos em frente vamos em frente aqui na nossa na nossa na nossa conversa Kardec vai nos dizer que existem certos fenômenos que não podem ser enquadrados como mediunidade são fenômenos anímicos o que são fenômenos anímicos? por exemplo a saída do espírito do corpo não necessariamente é uma mediunidade é o que Kardec vai dizer na parte que fala sobre o êxtase ou o sonambulismo o que os místicos ou os espiritualistas conhecem como sono astral né o sono astral o sonho astral Kardec vai nos dizer que trata-se do êxtase quando o espírito se afasta muito do corpo ou é sonambulismo no livro dos médios e tem um santo que era experto nesse fenômeno anímico que foi experto nessa saída do corpo e ele é considerado médio porque ele trazia as informações do plano espiritual saindo do corpo todo mundo sai durante o sono físico isso é um fenômeno anímico não é mediunidade não é mediunidade mas a partir do momento em que eu trago as informações para o corpo e que eu estabeleço essa conexão plano espiritual plano físico é preciso uma acessibilidade médium e esse médium de êxtase de sonambulismo foi o nosso amigo São João Bosco São João Bosco ele teve um desdobramento com 7 anos um desdobramento lúcido onde ele encontra um protetor espiritual e diz assim você está vendo ao seu redor as crianças brigando você pode pacificá-las e de que forma eu posso pacificá-las seguindo os conselhos da minha mãe então o espírito apresenta a ele Nossa Senhora e Nossa Senhora começa a ensinar a ele como pacificar os jovens tanto é que ele vai ser um espírito um santo muito ligado à juventude São João Bosco mas o detalhe mais curioso é que em 1883 ele saiu do corpo e viu o Brasil e aí ele disse nestas terras brasileiras muitos serão socorridos muitos serão atendidos ele viu o planalto central onde localiza-se Brasília e diz eis aqui o coração dessa terra essa terra é rica em minérios essa terra é rica em petróleo é rica em belezas naturais e foi poupada pelos espíritos nobres para ser o refúgio do mundo ele vai ter esse sonho lúcido esse desdobramento e vai narrar nas suas cartas uma visão do Brasil do futuro que Humberto de Campos vai dizer em 1938 através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier a mesma coisa no livro Brasil coração do mundo e padre do evangelho veja como São João Bosco tinha a mediunidade de pré-ciência e a mediunidade de ver e a mediunidade de trazer do plano espiritual essas informações é um fenômeno anímico Joana d'Arc São Bento mediunidade de efeitos intelectuais Santo Antônio de Págua Santa Terezinha Santo Antão mediunidade de efeitos físicos e São João Bosco capacidade de estabelecer o êxtase um fenômeno anímico que quando trabalhado também pode ser o homem mas pra falar agora no final eu trouxe aquele que eu considero dentro da igreja católica o santo com maiores vamos maiores não porque dá uma sensação de que ele está acima dos demais né vamos os espíritos me pedem pra deixar o tom da conversa mais igualitário mas que tinha uma maior expressividade mediúnica e é recente que foi inclusive a sua terra foi visitada pelos três papas trata-se de Padre Pio de Petreutina São Pio de Petreutina e se vocês verem a história de Padre Pio vocês verão a semelhança de Francisco Cândido Xavier ele tinha todas as mediunidades todas sem exceção ele via a aura das pessoas ele sentia o cheiro da aura das pessoas uma mulher foi muito preocupada porque levava o irmão que tinha ido pra casas de venda do sexo fácil e o irmão passaram a noite bebendo e a irmã disse não, nós vamos assistir a missa de Padre Pio e aí levou Padre Pio estava fazendo o sermão para mais de 300 pessoas esse homem ficou por trás da irmã com vergonha do que tinha feito na noite anterior no meio do sermão Padre Pio olha pra trás e diz a sua aura a sua energia cheira a lama é insuportável o cheiro da sua energia ou seja veja a mediunidade deodorífera ele também tinha a mediunidade de evidência porque ele conseguia perceber o que estava se passando na vida das pessoas sem que as pessoas dissessem ele via era claro pra ele ele tinha a mediunidade de efeito físico chamada mediunidade de cura ele curou muitas crianças inclusive uma que já era considerada quase morta chegou no caixão ele disse abre o caixão não mas era até considerada morta abre o caixão e quando abriu a menina quase que ressuscitou porque não estava morta mas estava no estado letal era a mediunidade de cura ele tinha essa mesma capacidade de São João Boço quando foram bombardear a cidade dele os pilotos não conseguiram porque disse que um padre apareceu na frente do avião dizendo não bombardei essa cidade ou seja ele tinha capacidade de se exteriorizar do corpo inclusive de se materializar padre filho de peteutina foi um santo da igreja católica que resumiu em si a miscelânea de mediunidade de mediunidades estudadas por Kardec que também nós vemos é preciso que se diga em Francisco Cândido Xavier e aí respondendo a pergunta da nossa amiga ele recebeu os estigmas aos 31 anos tanto nas mãos quanto nos pés e como se explica do ponto de vista mediúnico os estigmas é muito claro nós vamos ver no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo um fenômeno chamado de transfiguração onde aparece Elias e Moisés para Jesus Kardec vai explicar a transfiguração no livro dos médiums de uma maneira diferente o que seria a transfiguração é quando o médium de efeito físico muda a sua estrutura corporal sob a influência do Espírito por exemplo eu incorporo e todas as minhas feições se modificam e todos que estão ao meu redor conseguem perceber isso é a transfiguração é uma mediunidade de efeitos físicos nós vamos encontrar ela no livro dos médiums como sendo uma mediunidade rara tranquilo os estigmas é uma ligação tão grande com a com a história de Jesus é uma sensação tão grande de crucificação e de renascimento é uma entrega tão grande a cruz a autoanulação pela caridade pelo amor pelo bem pela misericórdia que o indivíduo sente Jesus nele agora não sou eu mais que vivo em mim mas é Jesus que abre e e aí como ele tem o plasma como ele tem a energia que faz a modificação da estrutura física mediunidade de transfiguração aquele sentimento é tão forte que ele recebe os estigmas que os estigmas são impressos na palma da mão na planta dos pés na cabeça por isso que aconteceu com o padre Pio de Petreutina por isso que aconteceu nas duas mãos de Francisco de Assis que recebeu também os estigmas de Jesus claro que é um fenômeno moral ou seja a entrega do ponto de vista moral mas para que os estigmas apareçam necessário é o ectoplasma para imprimir no corpo físico aquela sensação perespiritual categorizando-se como mediunidade de transfiguração foi compreendido? perfeito perfeito no filme inclusive mostra você dorme e acorda com os estigmas exatamente a Elizabeth ela mandou um recado para você você consegue ler aí? eu vou ler para você Anderson meu nome é Elizabeth sou neta de Dona Calu que era vizinha da sua mãe vozinha desencarnou e se ama mãinha diz que às vezes sente o cheiro dela lá queria saber se pode ser só impressão dela é assim eu acho que é um assunto assim que a gente está falando sobre o Santos da mediunidade mas você pode falar se você quiser eu queria eu queria me colocar à disposição nesses dez minutos finais para responder as perguntas então já vamos começar nós falamos aqui de sete santos sete santos se vamos falar demais vamos passar aqui a noite toda nós falamos de sete santos em outra oportunidade nós podemos aprofundar mais o tema e eu queria deixar esses dez minutos finais para nós respondermos aos questionamentos das pessoas então depende depende se apenas uma pessoa estiver sentindo um cheiro daquele que desencarnou nós podemos pensar tratar-se de uma sensibilidade da pessoa de uma sensibilidade mediúnica do indivíduo para ter essa mediunidade odorífera e sentir esse cheiro o que é bastante comum agora quando esse cheiro quando essa sensação é compartilhada por todos então nós temos aí um efeito físico já é uma mediunidade de efeito físico alguém está doando o ectoplasma para que aquele cheiro aquelas moléculas de perfume elas se materializem e sejam perceptíveis por todos e às vezes não é nem uma pessoa o espírito consegue tirar o plasma da natureza como André Luiz vai nos dizer no livro mecanismos da mediunidade que o plasma pode ser retirado da natureza e pode ser retirado do médio mas quando o cheiro é muito forte aquele plasma é animal ele foi retirado de um médio então respondendo de forma coesa a tua pergunta é uma pessoa que está sentindo a sensibilidade é dela é uma mediunidade de efeitos intelectuais o cérebro dela está interpretando e dando aquela sensação aos centros olfatórios está sendo percebido por todos efeito físico mesmo sem sensibilidade consegue perceber efeito físico entendi aí Anderson tem essa pergunta aqui também do Luiz Luiz Mar bom ele está perguntando por que que os espíritos quando vão fazer assombração usa imagens de mulher de branco ou de criança você foge um pouco do nosso tema mas você gostaria de responder? vamos podemos sim nós devemos ter cuidado com os espíritos levianos e brincalhões Kardec na classificação dos espíritos vai nos trazer os espíritos perfeitos os espíritos imperfeitos os espíritos ignorantes isso está numa classificação do livro o céu e o inferno certo? e os espíritos levianos eles utilizam de estereótipo para nos amedrontar sabe? então todo mundo já tem em mente que durante a noite numa estrada deserta numa casa abandonada algo esbranquiçado que aparece remete à figura de um fantasma então espíritos levianos aproveitando-se da nossa crença do nosso medo do estereótipo mental que estabelecemos se apresentam dessa maneira para nos assombrar sendo classificados na cultura popular como assombração mas não passam segundo Kardec de espíritos brincalhões batedores ou simplesmente levianos certo é realmente e também o período dos efeitos que acontecia muito antigamente parou porque hoje em dia essa energia é usada por outras coisas pelos espíritos olha o Helio o Helio está perguntando aqui Anderson como desenvolver a mediunidade se os centros espíritas estão fechados muito bem excelente pergunta todos os médios e depois nós podemos falar mais aprofundadamente sobre esse tema todos os médios eles estão sofrendo muito nessa pandemia pela ausência da atividade média única só que Deus ele não é injusto a ausência de atividade média única não quer dizer ausência de bem ou de caridade o que nós estamos fazendo aqui o que você acha não estimula de forma positiva a minha mediunidade a divulgação doutrinária que nós estamos fazendo aqui não é tão importante quanto a atividade na mesa mediúnica nós não estamos esclarecendo espíritos encarnados e desencarnados então não é porque eu estou fora da atividade mediúnica que eu preciso estar perturbado eu posso me entregar a divulgação doutrinária ao culto do evangelho no lar a caridade material e a caridade moral enquanto as coisas não se restabelecem então você pode se dedicar inclusive ao estudo das obras de Kardec lidando suicídios para o autoentendimento para o entendimento da sua própria mediunidade para o controle de suas ferramentas mediunínicas não é porque a casa espírita está em quarentena assim como o mundo está em quarentena que a nossa evolução intelectual e moral também ficará na quarentena nós precisamos nos adaptar a casa espírita pode parar mas o bem nunca deve estacionar perfeito perfeito é isso aí e seria bom dizer assim que a mediunidade ela tem que ser educada para ela ser usada da maneira correta da maneira certa segundo nós espíritas é mediunidade com Jesus a Emanuele está perguntando aqui para você esclarecer um pouco sobre o sonambulismo essa forma de mediunidade bem peculiar por favor nós conhecemos o sonambulismo através da prática médica como sendo o fato do indivíduo mover-se falar se locomover se deslocar mesmo estando em estado de sono mesmo não estando no estado de vigília esteve em sono profundo só que Kardec vai entender o sonambulismo de maneira diferente Kardec entenderá o sonambulismo como sendo a saída do espírito do corpo quando essa saída é para locais próximos recebe o nome de sonambulismo o transe sonambulismo o espírito afastou-se temporariamente do corpo quando o espírito vai para outros planetas vai para locais muito distantes e que esse transe sonambulico é aprofundado ele é muito pesado recebe o nome de êxtase ou seja o transe foi tão grande que o corpo entrou em estado de êxtase de letargia então sonambulismo para Kardec é o afastamento do espírito do corpo para a medicina que ainda não adentrou os meandros do conhecimento espírita mas está adentrando aos poucos o sonambulismo é o movimento do corpo testando a consciência em estado de sono físico é preciso fazer essa diferenciação perfeito isso aí bom as perguntas já acabaram eu gostaria de pedir licença mandou um abraço para todos que participaram que estiveram aqui conosco mandaram perguntas e estão assim muitas pessoas elogiando a Bruna Santuário falou que foi muito esclarecedor para ela a Virgínia mandou palmas aqui para você enfim assim eu estou vendo que tem muita gente você é de patos eu sou de Cajazeiras da Paraíba ah desculpa Cajazeiras inclusive hoje a Betanha estava me contando que é a padroeira o dia da padroeira de Cajazeiras hoje ah sim é exatamente a padroeira é feriado aqui em Pau pois é olha só que interessante isso pois é então as pessoas estão assim a maioria mesmo estão elogiando você pela palestra realmente foi assim foi uma palestra que você fez porque você dominou todo o ambiente e você tem um conhecimento muito bom mesmo então quem sabe tem que falar mesmo tem que ser assim mesmo e eu queria pedir para que todos que estão aí que ainda não seguem seguem o arroba brito anderson número 1 arroba brito anderson 1 está bem aqui não sei se vai dar para ver não dá porque eu fico na frente bom e também quem puder dá uma força para nós canal somos espiritismo quem ainda não segue segue por favor para a gente continuar o nosso trabalho que a gente tem essa essa função de divulgar a doutrina espírita o que a gente está fazendo aqui agora eu e o Anderson pois é Anderson a gente está caminhando já para o final faltam oito minutos você quer ter algumas palavras finais aí por favor quero você você me me propôs falar sobre Moisés e eu não vou agora aprofitar no tema de Moisés mas eu vou lhe dizer que a classificação da mediunidade de Moisés está no livro dos médios Moisés era detentor da mediunidade de pneumatografia ou que Kardec vai chamar de escrita direta os dez mandamentos é uma mediunidade rara uma mediunidade de efeitos físicos que os dez mandamentos impressos na pedra chama-se escrita direta claro que é um fenômeno do fogo que é conhecido como pirogenia mas a mediunidade em si é pneumatografia ou escrita direta é uma mediunidade raríssima de efeitos físicos tá bom outra pessoa do velho testamento que depois nós podemos aprofundar José do Egito o interpretador de sonhos era detentor da mediunidade de pré-ciência de pré-sentimento diante do sonho ele dizia o que ia acontecer no futuro mediunidade de pré-sentimento nós temos João Batista que batizava as pessoas com a sua mediunidade de cura nós temos Elias no velho testamento que fez o fogo cair do céu a mediunidade de pirogenia ou de materialização do elemento natural do povo então nós temos aí uma miscelânea de personagens que nós podemos aprofundar em outras lives eu gostaria de te agradecer profundamente é uma oportunidade de servir ao espiritismo de servir a Jesus de continuar a minha atividade mediúnica lembrando sempre o que o meu protetor espiritual diz meu filho a mediunidade é uma binga o seu carro ele só anda puxado por dois cavalos se um dos cavalos cair ou morrer o outro vai se desviar e você vai simplesmente sair da rota porque o cavalo estará puxando de forma unilateral e quais são os dois cavalos estudo e moral o médium tem que ter esses dois elementos estudar e reforma moral sempre para levar a sua carruagem a diante era essa a consideração final que eu tinha para fazer agradecendo mais uma vez o convite receberei quantos vierem da sua pessoa e do seu canal tá bom? Pois é então até falando aí para a gente fazer já combinar uma próxima live viu Anderson porque realmente essa foi muito rica e esse tempo não a live não coube nesse tempo eu sei que você tem mais coisa para falar aí eu vi do jeito que você parou aí você parece que estava em pleno desenvolvimento porque o tempo realmente não permite mas assim a gente vai vamos conversar sobre isso aí olha eu quero agradecer muito mesmo por todos que participaram aqui da live estão conosco principalmente pela Betânia do Aprendiz Espiritistas quem nos segue seguiu o canal Aprendiz Espiritista porque foi ela que fez essa ponte foi por ela que fiquei conhecendo o Anderson e agora estou reconhecendo o Anderson depois dessa palestra maravilhosa lembrando para todos que tudo que foi dito aqui está gravado no IGTV do canal Somos Espiritismo quem não souber chegar lá manda uma mensagem para a gente que nós vamos encaminhar o link para vocês tá bom e agora então vamos fazer uma prece de agradecimento né Anderson vamos menos a honra então vamos fechar os nossos olhos e pedir a Jesus que derrame boas energias sobre o planeta Terra a humanidade inteira que precisa de consolo que precisa de amor e de paz nesse momento de expiação maior que estamos atravessando e que inspire os médios iniciantes aqueles que ainda vão trilhar o caminho árduo da mediunidade para que eles tenham sempre o senso de disciplina de caridade de misericórdia para os seus semelhantes e acima de tudo de humildade para entender que o que nós recebemos de graça de graça devemos oferecer aos nossos irmãos graças a Deus assim seja então é isso aí muito obrigado mesmo tem muitas pessoas que acabaram de chegar aqui infelizmente nossa live acabou porque o Instagram limita em 60 minutos quem ainda não segue vou pedir pelo amor de Deus segue gente ele arroba britoanderson número 1 tem muita coisa interessante no canal do Anderson e quem puder também seguir nós canal somos espiritismo por favor tá bom então é isso Anderson o nosso tempo já está acabando agradeço de coração mesmo por todas as palavras você ter doado o seu tempo para nós em favor do espiritismo em favor dos nossos esclarecimentos aprendemos muito aqui nessa noite com você obrigado mesmo que Deus continue te abençoando com abundância amém tchau sozinho fica com Deus tchau vocês fiquem com Deus tchau 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 tchau